Fala aí meus queridos, tudo bem? Aqui é o Patife e antes de começar esse vídeo de Pálades, já sabe, o jogo, muitas pessoas perguntam, o jogo é de graça, o jogo roda em qualquer PC, então clica no link aí na descrição, conhece o jogo, ele é realmente muito maneiro. Vambora, hoje eu vou jogar de Lex, que foi uma recomendação do próprio Patriota, ele me falou durante a última gravação que o Lex é muito bom, ele falou, Patife, o Lex é muito bom, aprende a jogar com o Lex que tu vai curtir. Falei, beleza, deixa eu ver, então eu vou comprar esse aqui, porque qual que é a pegada do Lex que eu tava vendo? Ele tem o especial dele, ele dá 65% de dano em quem tiver na mira dele, né, é isso mesmo? Que é muito forte essa porra aqui, é, executando alvos 65% ou menos de vida, alvos com mais 65%, tomam 600 de dano, são desacelerados por um segundo, ou seja, o especial dele é muito forte, velho. E aí, o que a gente tem que evitar, por ele ser um pouquinho mais lento, eu não sei, bom, vamos ver, como é que tá o outro time? Não, é que eu posso evitar, vou colocar refúgio pra evitar dano direto, o próximo que eu vou comprar vai ser o mais moral ou o Kronos, não, provavelmente vai ser o mais moral. Ele tem um ataque que ele não erra, tira, então pra quem tem uma mira mais fraquinha, ele é bom, ah, deixa eu fazer a animação dele, ó, e essa encarada, hein? Para de conseguir, vamos embora então, manos. A gente tem que capturar, então a gente tá no modo capturar aqui, né, então vamos nos concentrar, porque o Bang é louco mesmo. Eu vou tentar flanquear, por quê? Porque eu tenho que tretar de preto, né, de longe não adianta. Peguei aqui, beleza, ai, vamos embora, vamos embora, vamos embora, corre, 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 beleza, conseguimos matar dois e corremos, beleza, vamos continuar fazendo isso. Eu preciso me aproximar e pentelhar os caras, entendeu? Beleza, levamos mais um, pô, beleza, mais um, vambora, tô morrendo, eu preciso de cura. Deixa eu me afastar, porque eu tô morrendo muito, eu não posso sair daqui de perto desse ponto. Deixa eu ver, boa, beleza, tô rilando, vamos com calma, tô vendo meu alvo ali. Ah, não deu, malandro, não deu, malandro, bateu uma galera, mas acabei morrendo, beleza, vamos ver se eu já consigo comprar alguma coisinha. Então, eu não sei se eu comprei, mas eu acho ele meio lento, por isso que eu comprei ele de idade, mas é que se eu tiver o meu especial direto, vai ser bom. Redução das minhas skills também, eu vou pensar ainda, talvez o Cronos valha mais a pena. Ah, beleza, a gente tá pegando, ó, então deu certo, toda a nossa malevolência ali no ataque deu certo, eu vou esperar mais um pouquinho antes de montar a minha build, vamos só finalizar. Tá, essa tenta aqui eu acho que eu não vou aguentar, então eu vou me afastar, não faz sentido eu ficar comprando ela. Beleza, ai, não, deu ruim, morri. Ok, vacilei. O Q dele sempre mostra um alvo, né, e se eu mato esse alvo eu ganho um bônus. O problema é matar esse alvo. Então, agora eu não sei se eu pego o Cronos ou se eu pego mais moral, eu acho que eu vou pegar Cronos, velho, porque eu dando mais porrada vai ser maneiro. Tentar dar a volta por fora, a gente tá pegando ponto ali, meu Deus! Pega o ponto, pega o ponto! A gente tá com o ult, então eu vou fazer o seguinte, ó. Beleza, deu pra finalizar o tanque dele, então a gente vai finalizar mais essa mina e vamos tentar ajudar ali, ó. Deixa eu dar aquela escorregada, beleza, finalizamos a eliminação tripla pra gente, mas não é que o bicho é bom mesmo, malandro! Caralho, conceito do Patriota, né, brother? Outro nível, só dá de jogar com o Patriota, só um toque nele. Tá marcando agora de jogar Battlegrounds também. Vou dar a volta por trás. Vai, 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 vai. Fudeu, 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 fudeu! Correi pra trás do escudo, vambora. Opa, Close Quartz aqui com essa mina. Ai, cara, ela é muito rápida, ela é muito pequenininha, né, velho? É, eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Eu vou turnar o meu Cronos. Eu quero ter mais vezes as minhas skills, principalmente aquela de foco. E a hora que eu usar a ult, eu tento decidir, né? Vambora, a gente tem que entregar essa carga. Eu vou por trás pra tentar me aproximar dos caras e finalizar eles. Realmente o Lykes é um bom personagem, né, mano? Caraca. Vamos por fora, beleza. Dê a volta, encontramos o nosso caminho ou não? Ah, tomei. Nossa, nossa, eu errei. Nossa, momento fail do vídeo, velho. Caraca. Eu tenho que pegar o hábito de chegar com o clique do botão direito logo de cara, né? Porque eu tô com agilidade na hora de recarregar. Então eu tenho que dar a minha deslizada. Deslizar na direção do cara, apertar o meu botão direito e aí depois só finalizar no tiro normal, né? Meu botão direito é aquele que eu não erro. Ah, bom, entregamos. Entregamos, entregamos. Não? Ainda não. É o seguinte então, ó. Dá a volta aqui por fora. Puta, foquei no tanque, mano. Deu uma volta por fora. Vamos pentelhar. Ah, cacete. Ainda assim demorou muito pra recuperar, hein, mano? É muito lenta o... A refrescada do meu ataque, né? Vamos embora, vai. Talvez, porra, a mão estaria não dá pra pegar, né, mano? Caraca, o pior é que toda hora eu tô morrendo. Eu tô morrendo muito, na real. Eu não deveria estar morrendo tanto, né? Esse é o meu vacilo. Vamos por fora aqui. Cara, esse personagem é muito nice, velho. Nossa Senhora. Ai, 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 ai. Eu não posso ser visto, mano. Caraca, nossa. Eu joguei muito bem no começo. Eu tô jogando muito mal agora, mano. Pior que tá acabando nosso tempo. A gente não conseguir entregar. Vai ser muito triste. A parte boa é que a gente, com certeza, ganha no meio. A gente só precisava entregar essa bagaça, velho Puta, vamos torcer pra rolar uma prorrogação Eu tô quase com o ult, velho Vamos por aqui Alguém chega, alguém chega, alguém chega Ah, sério que não deu, velho Olha, eu não tô conseguindo matar Vamos nos concentrar Beleza Refúgio pra evitar dano direto Cronos pra Receba a leção de cuidado adicional Você cura quase 100% da sua vida máxima quando estiver fora de combate É, eu vou segurar e vou tentar comprar o próximo nível de Cronos, mano Caraca, eu não tô conseguindo matar os caras, né Mas vamos de novo, a gente movimenta por fora Pelo menos o meio, acho que a gente consegue garantir Se a gente ganhar 4 meios, a gente vence, né A gente não pode perder nenhum, foda que isso trava um pouco a gente Tomar cuidado ali, beleza Beleza, mano Ah, vamos aí Analisei um pouquinho o que eu poderia fazer aqui Vambora, meu time já começou a brigar no chat Ô, meu Deus O pessoal fica muito concentrado em brigar no chat E pouco concentrado em jogar, velho Siquei embaçado Passar por fora Esperar, meu time tem visão A gente já tem o nosso alvo por ali Ah, não, é aqui, ó É aqui que a gente quer, vamos lá Beleza Beleza Beleza, levamos 2 aqui de trás Finalizamos essa aqui Beleza, então vamos numa onda de eliminação 1x3 Deixa eu me afastar aqui pra não tomar dano aqui de besta Beleza, estamos pegando ponto Tô preparado aqui Como eu falei, o meio a gente ganha fácil O difícil é o resto Vamos lá, eu tô vendo a Mila lá atrás Era um bom alvo pra eu pegar Ah, eu tô com um ult, eu vou guardar essa ult pro final da partida Beleza, agora tá na hora de empurrar Agora é a hora que eu vou dar um gaisão aqui, ó Finalizado Não, morreu, morreu agora Vambora Tomar cuidado ali, beleza Pegamos o cover Vamos com calma Ai, sai daqui Sai Penteira Meu Deus, eu não vi Cara, se eu tivesse mais um tiro eu pegava ele Era meu alvo ainda, né Ai, caceta Vambora A carga tá sendo empurrada Meu time tá distraidão ali Acho que tem alguém empurrando a payload, né Impossível, espero que sim Vamos dar um gás Eu tenho dinheiro Putz, eu tinha dinheiro pra comprar o Kronos nível 3 Não Vacilo Que vacilo, velho Ah, é sério que ele me deixou doidão? Não Calma, calma, calma Vamos escorregar pra cá Beleza Bateou e fugi É engraçado que esse cara não aguenta comigo, né, mano Caraca O tanque dos caras não aguenta comigo, velho É assustador isso Ah, meu Mas essa mina é a ganta Puta vida, velho Ela tá me estompando aquela minazinha ali Aquela gonstaigadome ali O carinha Ah, mas agora eu tenho como comprar mais um nível do Kronos Beleza Eu acho que isso aqui vai me dar mais uns segundinhos Menos, aliás É, vai me dar segundinhos pra eu Mandar o meu ataque Eu tô com a ult já preparada Se eu conseguir me posicionar bem Agora é a hora, vamos Cacete não deu, velho Fui muito cercado ali Caraca, toda hora o problema tá sendo empurrar a carga, brother Ah, já comprei Kronos Talvez comprar um pouco mais de refúgio vai me ajudar a sobreviver por um tempinho a mais, né Ah, eu tô com a ult, velho Mas eu precisava muito guardar pra uma hora no final ali, tá ligado? Que eu chego por trás estompando os caras Vamos passar por trás aqui, inclusive Vou pegar aqui a mina que tá me nerfando toda hora, beleza É agora, peraí Eita, nós Eles tão com escuda Vai morrer dois aqui Beleza, mandamos um triple kill Tão me empurrando a carga Eu tinha que arriscar, mano Não era Tinha que ir passando esses caras aqui, vai Beleza, metemos um massacrão Preciso de cura, velho Senão eu não vou aguentar, não Calma, segura Ah, onde eu tomei esse dano, velho? Tamo no overtime Talvez dê ainda Eu tenho dinheiro, mas não vou nem parar pra gastar Vambora Eu tô atrasando pra comprar os itens, velho Caraca Beleza, propagação Seguramos, é só eu chegar nas costas É só eu chegar nas costas, time Pelo amor de Deus, segura aí, time Caraca Eu tive que colar pra ter a Ai, caceta Vambora Vai, monta mais um refúgio aqui Talvez valha a pena eu comprar um desse aqui Porque eu tô dando muito dano, né Aliás, eu tô dando muito dano Eu tô matando muito Deixa eu ver Talvez valha esse a pena eu comprar aquele negocinho Que cada eliminação me cura um pouco, né, velho Pelo menos eu talvez eu sobreviva mais Meu alvo é o tanque Vamos nos concentrar, mano A gente fez alguns bons killstreaks Eu pensei que inclusive eu tinha matado mais, né Ah não, 25 abates Eu morri 11, ok Tô matando bem, tô matando bem Concentra com o lexão e vambora, vai Ai, malandrão, malandrão, malandrão Tudo por trás aqui Beleza Eu errei dois tiros, vocês viram que coisa ridícula? Esse tanque é chato, hein, mano Essa mina é muito rápida pra mim, velho É muito chato Peraí, eu tenho que fazer isso aqui Caraca, ele bloqueou, é sério A gente não pode perder essa aqui A gente não pode perder essa aqui, mano Meu Deus, meu time inteiro morreu sem fazer nada, velho Caraca, deu muito ruim Putz, os caras com a build completa agora estão ganhando meia Aí ferrou, se eles entregaram essa cara agora acabou E vai ser uma virada sensacional se os caras terem isso Vão ter jogado muito sabiamente, queridos Vamos por trás, velho Vamos ver você por trás aqui A gente precisa levar esses caras, mano Vambora Corri, corri, corri Porque eu não tava aguentando Ai, meu Deus Eu dei uma bala linda nela, velho Mas não foi o suficiente Caraca, ferrou muito, velho Ferrou muito Nossa, errou muito, muito Vou pegar um Demolidor pra ver se eu consigo pelo menos estompar o escuro daquele cara, velho Ele ali em cima ele tá... Nossa senhora Não pode ser, mas a gente não pode perder agora A gente jogou até agora Ai, meu Deus Caraca, mané Não, acho que a gente vai conseguir segurar Agora chegou no ponto mais difícil, por exemplo Claro, eles tão com o time desfalcadão Se eles verem com tudo, vai ser foda Então meu time segurou a carga Eu preciso nascer Eu vou ultrapassar a carga E vou tentar ir lá flanquear os caras antes deles chegarem, velho Me perdi Calmou, calmou, calmou aqui, beleza Tá, eu tô conseguindo levar aquele tanque muito easy, velho Calmou, calmou, calmou Beleza, eles tão chegando Eu vou esperar eles aqui Mais um tanque morto Vamos esperar eles Vamos passar por aqui Eu pego de costas Nossa, eu erro muito tiro, velho Que raiva Eu acho que deu Ah, eles tão na carga Calma, eu tô com o ult Se eu subir naquela pontezinha ali Eu consigo finalizar eles com a minha ult Não sei se é o melhor momento pra usar Mas talvez seja no momento necessário Ah, não, ganhando Beleza Beleza Quem segurar esse ponto agora ganha Eu tô com a ult, velho É o momento Eu vou correndo com o cavalinho Vou passar por trás 690 de dinheiro Tá na hora de queimar o que eu tenho de dinheiro Meu demolidor leva os tanques deles mais fácil A gente tá conseguindo levar o tanque O Kronos tá no máximo Refúgio, eu não tenho dinheiro Eliminações, demolidor Eliminações Talvez o heal que eu consiga com o meu eliminações Seja o suficiente pra me manter no campo de batalha Por mais um tempo Caraca Tô mandando aqui Aquele discurso motivacional Porque isso o mundo Fica no ponto Tá, eu não posso ficar no ponto, né, amigão? Tem que ficar no ponto Ninguém pode ficar no campo Ok No ponto Vamos passar por fora Vamos vir pela direitinha Vamos com cuidado, velho Vou com muito cuidado agora aqui Calmou Cheguei Calma 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 Juntos, hein? Juntos, hein? Tinha cura no ponto E eu saí Ok, calma Calma que ainda existe esperança Os caras tão pegando Velho, os caras tão pegando Velho, eu preciso chegar com a minha ult lá atrás Vamos, vamos, vamos Vê, 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 vê 57% Doze e a gente pegou o ponto Calmou É agora, dominamos É agora Vamos por trás Beleza, pegamos dois Vamos continuar aqui nas costinhas Segura esse otário aqui Que Calmou, calmou Tô indo por fora Caraca, velho Que sofrência Que personagem irado Que jogo monstro Se você quer jogar Paladins, link Tá aí no topo da descrição Melhor jogada Pra Tiff de Lex Espero que tenham gostado Taca o dedo nesse like Porque merece, mano Nossa, que partidão, velho Cê é louco Que personagem irado Ó Ó Onde é que foi isso aí? Eu nem lembro que o momento De jogo foi Ah, já Olha Olha É quanto dano, amigo Olha isso Olha isso Como atira Como atira o menino Patife, queridos Deixa o seu like Se você gostou Muito obrigado Um beijo Até a próxima Espero vocês no Paladins Link no topo da descrição Baixe, heróis Tchau